Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje é a resenha do delineador líquido da linha Cat da Dylos. Sim, meus amores, eu vim resenhar pra vocês esse delineador líquido que eu recebi aqui na minha casa da Dylos e vocês sabem que eu tenho essa tendência, eu prefiro delineador em caneta, mas eu testei esse delineador aqui e se você quer saber o que eu achei desse delineador, bora conferir o vídeo de hoje. Bom, meus amores, a Dylos tem a linha Cat que tem a caneta delineadora e tem o delineador líquido, né? Eu vou testar também a caneta delineadora, mas eu quis começar testando o delineador líquido porque eu tenho essa certa resistência com o delineador por causa do pincel, porque ou às vezes o pincel é duro demais ou mole demais. Então eu já quis começar testando o delineador líquido. Lembrando, gente, uma coisa aqui que eu esqueço sempre de comentar com vocês, Dylos disponibilizou cupom de desconto pra vocês, sim, meus amores, em cupom de desconto pra vocês, todas as compras efetuadas no site da Dylos, você pode utilizar o nosso cupom de desconto que vai estar passando aí na tela, Francine Monteiro, que você vai ter um desconto na sua compra. Lembrando que é só em compras no site da Dylos, tá bom, gente? Eu vou deixar o link do site aqui pra vocês irem lá conferir. Agora eu vou dar um close, mostrar um pouquinho mais do produto pra vocês. Vou fazer a aplicação e volto dando minhas considerações finais. Bom, gente, o delineador, ele vem nessa embalagem aqui, escrito Dylos Cat, delineador líquido, que eu achei lindo porque as letras são holográficas e você vai girando, vai dando essa furtada de cor que eu amo. Quando você coloca o produto em pé, aqui diz, ó, todas as informações que você precisa saber, que é em relação ao produto ser vegano, ultra preto, resistente à água e super fino. Como vocês podem ver, meus amores, realmente, o pincel é muito fininho. Eu confesso pra vocês que ele é mais fino do que muito delineador em caneta que eu tenho aqui. Então isso facilita demais na hora de fazer a aplicação. E agora eu vou aplicar nos óleos e no final eu vou dar minhas considerações pra vocês. E agora eu vou aplicar nos óleos e no final. Bom, meus amores, já fiz o delineado do outro lado. Colei os cílios postiços porque, gente, não tem muita diferença, né? O mesmo delineado que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. E agora eu vou dar minhas considerações finais sobre o produto pra vocês. Bom, gente, eu gosto da embalagem, tá? Aparentemente ele parece até ser um delineador em caneta, mas aí você desenrosca, ó, e vê que ele é um delineador líquido. Eu gosto desse pincel, eu gosto dele ser maiorzinho, facilita muito na hora de você segurar, acho bem prático. Em relação ao aplicador, ó, eu já mostrei até no começo do vídeo, mas eu acho que vale a pena reforçar. Ele é muito, muito, muito fininho, gente. Realmente, quando você olha, ele parece que é até um delineador em caneta. Eu até peguei uma caneta pra mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é mais fino do que esse delineador em caneta que eu tenho aqui, ó. Vou colocar um do ladinho do outro, ó. Ele é mais fino, então assim, quanto mais fino for o pincel, mais fácil na hora de você fazer, né, a aplicação do produto. Outro ponto super positivo, gente, é que aqui na embalagem, né, a embalagem dele deixa algumas descrições, mesmo depois que você tira aquele plásticozinho, vem dizendo que é um delineador líquido, vegano, ultra preto. Sim, gente, ele é muito pretinho, ó. Olha como ele é bem pretinho. Eu gostei demais. Pra mim, delineador preto tem que ser preto, gente. Eu já tive caneta delineadora que não era preto, era tipo grafite, não destacava muito na minha pele. E eu gosto muito quando o delineador assim é bem pretinho mesmo. Aqui diz ser resistente à água, gente. Resistente à água é uma coisa, prova d'água é outra, tá? Então, assim, eu acredito que essa resistência à água, seja se por um acaso você der uma lacrimejada, alguma coisa assim, ele não vai desmanchar e borrar sua maquiagem, não. Mas ele não é à prova d'água, é resistente à água, tem essa diferença. Geralmente, os produtos que são resistentes à água, quando você chora, lacrimeja, alguma coisa assim, não borra nada e só sai mesmo quando você usa um demaquilante. O produto resistente à água, ele fica ali mais resistente, porém, se o nível de água for muito intenso, vai sair, tá? Outro ponto positivo é que diz aqui ser super fino. Eu acabei de comentar isso com vocês, de que ele é mais fino até, do que delineadores em caneta que eu tenho aqui, que tem essa proposta de ser mais fino. Esse pincel é mais fino e, gente, todo mérito do mundo para esse pincel, para esse aplicador. Por quê? Ele é fininho, mas ele não é um pincel duro e ele não é um pincel mole, porque se o pincel for muito duro, você tem dificuldade na hora de fazer o contorno, porque o pincel não dobra. E se ele for muito mole, espalha a fata tudo e fica tudo borrocado. Então, assim, esse pincel, méritos total para ele, porque ele é perfeito. Ele é macio o suficiente para quando você deita a caneta, ele vir delineando, mas também ele é firme o suficiente para não borrar na hora de fazer o delineado. Então, eu gostei demais, 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 demais desse pincel. Em questão da qualidade do produto, do líquido, né, no caso que se faz o delineado, eu gostei muito. Ele é super preto, muito fluidozinho, assim, fácil de passar, mas não é aquele fluido aguado, porque, gente, esses dias eu fui testar um delineador aqui e borrou minha maquiagem toda, porque ele era muito aguado. Então, quando você aplicava, né, para poder vir fazendo o delineado, ele dava uma escorrida, caiu dentro do meu olho, arra, deu pra caramba. Então, assim, o delineador, ele tem que ser líquido? Tem que ser líquido, mas ele tem que ter uma certa consistência pra não escorrer e sair borrocão da tua maquiagem toda. Então, ele tem uma consistência muito boa. Outro ponto positivo, gente, é que ele aceita construir camadas. Francine, delineado, constrói camadas? Como assim? Vou explicar pra vocês. Eu não sei se vocês observaram, mas eu não sou uma pessoa que eu faço o delineado já tudo de uma vez. Coloco e vou puxando, não. Eu vou, às vezes, faço um pedacinho aqui, puxo aqui, eu meio que vou linkando, né, as pontas. E dependendo do delineador, gente, quando você vai fazer esse processo de linkar as pontas e depois dar, né, uma passadinha por cima pra reforçar o traço depois que já tá tudo linkado, ele seca e começa a esfarelar. Ou ele fica com aquele aspecto de que tá craquelando, sabe? E esse delineador não tem isso. Eu apliquei ele, fiz, né, o traçadinho, como eu mostrei pra vocês, fui preenchendo com ele, voltei passando o pincel de novo e ele fica ali intacto, aceita você passar uma outra camada por cima dele. Caso você queira deixar mais pretinho ou consertar alguma falha que tenha ficado, você consegue. E isso é um ponto super positivo, porque eu tenho delineadores líquidos que quando eu vou tentar ajustar ou consertar, ele começa a esfarelar e fica com aspecto de craquelado. E isso não é legal. Então, assim, pra quem não tem muita prática de fazer o delineado já de primeira, se pega um delineador que tem essa tendência a craquelar e a não construir, né, não aceitar uma camada por cima, vai esfarelar, vai borrar a maquiagem e vai ficar uma bosta, né. Mas, enfim, gente, agora, voltando aqui, né, sobre o produto, pra mim tá super aprovado. A Dailos arrasou nesse lançamento. Eu, assim, eu não sei se é lançamento ou se é relançamento, porque, assim, a Dailos me enviou uma caixinha desrecheada e eu tô testando os produtos, tô trazendo aqui pra vocês, né, já tô testando base, tô testando pó, já fiz vídeo de corretivo, já fiz vídeo de iluminador. Então, assim, os outros produtos eu vou testando, vou trazendo aqui pra vocês. Esse delineador líquido da linha Cat, pra mim, tá super, super, super aprovado. Já virou um dos meus queridinhos, porque, gente, eu gostei muito do pincel e da qualidade do produto. Pra mim, tá super aprovado. Lembrando, meus amores, que se você quiser comprar qualquer produto da Dailos, tá aqui abaixo o link do site da Dailos e tem cupom de desconto pra vocês, Francine Monteiro, passando aí na tela. Eu vou deixar o cupom de desconto aqui abaixo também, pra caso você já queira clicar no link, copiar e colar o nosso cupom. Você usando o nosso cupom de desconto, né, vai ter um desconto aí na sua compra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos assim, deixa aqui abaixo nos comentários que eu trago mais beijos pra vocês. Beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!